Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel Mayer e sou professor do curso de Direito da Unidade. Eu fui desafiado pela professora Mara Juliana Ferrari, do curso de Contábeis, para mostrar o local onde eu trabalho. Então, pessoal, nessa época de pandemia, todos nós tivemos que reinventar os nossos trabalhos, e não foi diferente comigo. Então, montamos uma estrutura especialmente para gravação de aulas e para planejamento das nossas aulas online, que eu vou mostrar agora para vocês. Esse tempo modificou muito a forma como nós enxergamos a nossa própria condição e a necessidade de nos reinventarmos como professores. Eu agradeço a oportunidade e sei que esse novo normal vai fazer parte do nosso cotidiano. E para dar sequência ao desafio, eu desafio o professor Renato Laurentino, o Dino, do curso de Administração. Um abraço, tudo de bom!